Ele apresenta a vida dos seus eternos recomeços, a entrega, a perfeição e a livre escolha em que vocês permaneceram juntos. Nesse momento, não é só especial para vocês dois. Existem pessoas mais que especiais, pessoas queridas. Primeiro elo da corrente desse amor, o início de tudo, a estrada, os sonhos. Hoje, eu convido essas pessoas queridas, os pais de vocês, para que fiquem lado a lado do seu respectivo filho nesse momento. Vou fazer. Bem, o Mãe e o Papai do Bernardo, vou passar essa aliança para que vocês abençoem o pensamento de todas as coisas que tiverem presente. E entregue a Maria, para que coloque na mão esquerda do seu piquilar, possa se perpetuar até o apagado da mochila. Essa aliança que representa para ele, palavra, honra e cumprimento de promessa. Eu espero que você possa cumprir todas as demais promessas que vocês quiserem. Também, abençoe. Pode entregar ela para que coloque na mão esquerda. Pode dizer para ela assim, toma conta do meu filho. Vem, Mãe e Papai da Marília. Eu costumo brincar dizendo que a princesa vai casar. Nos nossos sonhos, nossos filhos são eternos pinterpano. Não crescem. Nessa viagem do sonho e do amor, a mamãe, parceira, amiga, até cúmplice, não poderia ficar de fora. Vou passar as mãos de vocês essa aliança revestida de metal mais nova, mais caro e mais duradouro como tem que ser esse casamento. Para que vocês abençoe. O pensamento positivo de todos os presentes. Me entregue a Bernardo e ele possa colocar na mão da filha de vocês. Lá possa terminar até o final do dia deles aqui nesse paraíso. Mas com a bênção de vocês. Pode entregar para ela. Bem, Bernardo e Marília, que as alianças que vocês acabaram de colocar no mosteiro, dure para sempre como sendo o símbolo da união. E a fidelidade de vocês. Que vocês possam viver e envelhecer juntos. Conhecendo apenas a verdade do amor eterno. E que essa aliança vocês acabem de colocar na mão do outro. Represente também o símbolo seu das promessas. De acordo com a vontade que eles acabaram de afirmar pelo inimigo. E recebente com o marido e mulher. E o nome da lei e os declaram casados. Posso cumprimentar uma salva de palmas. Eu disse até que não dói, né? Mas se lembre-se. Mais simples. Mais importante. A importância é por tudo aquilo que me referiu. O negócio é maior porque esse momento está em cima da nossa circunstância. Espero que aquela outra metade esteja mais do que nunca. E que possa ficar para vocês a assinatura do documento maior da família brasileira. O contrato efetivo. O contrato de amor. O contrato sem calma. O contrato pelo qual o homem e a mulher são sua promessa de amor, assistência, receita aos filhos e ainda mais estende pela lei. Mas desejo a vocês que aquele que vocês profetizam possa abençoá-los. E que essa uniãomente possa dar uma insolução. Está aí? Você? Vou passar as mãos de vocês a certidão de casamento. O documento no máximo da família brasileira. Mas eu gostaria que vocês segurassem juntos e lembrassem de um dos pequenos segredos que eu citei aqui ainda pouco. A conjugação. O nosso cresce, o nosso aumenta, o nosso sombra. O meu e o seu, só se separa. Esse é de vocês dois. Boa sorte, muita paz e amor. E que vocês possam ser sempre parceiros. Amigos amados. Tanto nos bons momentos como nos bons momentos. E juntos possam construir uma manhã muito melhor para vocês dois. Boa sorte. Boa semana extensiva para todos os presentes. Muito obrigado. Está encerrado o casamento de senhora. Obrigado. 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 O João Bocejano. Coisa horrorosa. Por isso que tu não é padrinho, moleque. Por isso que tu não é padrinho, moleque. Porque tu está bocejando aí. Pessoas como a Marília são praticamente impossíveis de se encontrar. Alegre, inteligentíssima, linda, geniosa e maluca. Resumindo, a melhor amiga que alguém pode ter. Uma verdadeira irmã. Em 2003, pela primeira vez, ela estava namorando. Na época, o cara mais velho conquistou a amizade. Que de repente começou a frequentar nossas festinhas, churrascos e encontros da turma. Não podia ser diferente. O tio da pochete, que é o Bernardo conhecido, conquistou a amizade e a simpatia de todos com o seu jeito único de ser a personificação da expressão boa praça. Foram muitos casos ao longo desses nove anos. Vem a carteira de motorista, as formaturas, a faculdade, viagens, pós-graduações, mestrados, doutorados. Etapas que não poderiam ter sido tão bem vividas de outra maneira, se não juntos. Quem acompanhou tudo isso, sabe o quanto eles foram importantes um para o outro. Hoje não conseguiríamos lembrar ou sequer imaginar como seria Marília sem o Bernardo ou Bernardo sem a Marília. Eles já são um sol pra todo mundo. Ela ficou muito mais madura, ele muito mais forte. Aprenderam sobre o amor juntos. Não precisaram de mais ninguém. Fizeram valer cada letra do primeiro eu te amo e estão colocando em prático vamos ficar juntos para sempre. Acreditaram tanto nisso que insistiram até quando as coisas pareciam andar mais certo. A distância, os termos, as brigas. Muitas vezes engoliram o orgulho e colocaram o outro em primeiro lugar. Provaram que vale a pena lutar pelo que se acredita. Mesmo quando é muito mais fácil desistir. Ah, amor. Há quem diga que é um sentimento. Outros dizem que é uma sensação. O Aurélio define como grande dedicação ou cuidado. E Vinícius de Moraes diz que é uma chama. Nesse caso, senhoras e senhores, é a ainda breve história de dois jovens apaixonados que não sabem viver um sem o outro. Parabéns aos dois. Obrigado. 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 Obrigado.